O coaching é uma ferramenta, então você não precisa fazer tudo através dele. Existem estratégias dentro do processo de coaching que podem ser colocadas no processo de transformação. Eu uso a nossa metodologia que é a equação. A metodologia equação, ela te ajuda a construir uma equação sua própria a partir do caos. Então, ela é numérica, inclusive. Existem 12 itens que são encontrados em 1% da população mundial que vive muito bem e que está com tudo muito adequado. E tem, dentro desses itens, 6 itens. São 6 itens que as pessoas falam na hora de morrer. Os arrependimentos na hora da morte. Pesquisa muito longa, né? E aí eu falei, gente, se a vida é isso, estar no 1% e ter 6 arrependimentos, por que a gente não pode criar uma vida que não tenha os 6 arrependimentos e que proporcione 12 itens para esse 1%? E por que que não pode aumentar esse 1%? Nem todo mundo vai chegar lá. Mesmo. E não é porque a pessoa não consegue, é porque ela não faz. Se todo mundo fizesse minimamente alguma coisa de uma forma determinada e cotidiana, ela chega. Mas ela desiste no caminho. Por isso que eu te falo, não é a nossa obrigação puxar a pessoa. Mesmo. A obrigação é abrir a porta. Agora, quem vai entrar, cara, não vai dar. Você não pode pegar a pessoa no laço e falar, eu tô te dando um negócio que eu cobro 1.500 reais a hora. Ela vai falar, ih, eu quero ir pra festa. Você abre a porta. Agora, quem vai entrar, são poucos. Muito poucos.